Fala galera, que tu falou Vinicius e no vídeo de hoje vou gravar aqui um vídeo pra vocês Um vídeo tanto quanto engraçado e baseado em fatos reais que podem acontecer aí nessa criação Sobre ladrãozinho né, não vou nem dizer ladrão porque isso aí é ladrão banana Que quer roubar porquinha índia Já acho que em toda a história que eu já criei porquinha índia Já teve três tentativas de roubo aqui no porquinha índia Por incrível que pareça né galera Tirando os que eu não sei né, mas provavelmente eu sempre sei E mais gente, tem ainda mais um cara lá do whatsapp que disse que já foi roubado porquinha índia duas vezes Que foi roubado e já tentaram roubar de novo Então hoje vou falar como evitar roubo, nunca roubaram porquinha índia meu né E se roubassem os caras já teriam deitado né, não vou nem falar como que eles iam deitar Cada um tem suas defesas né Então galera, antes de começar com o vídeo eu vou limpar a baia né Vou tá limpando a baia que tá bem suja galera, eles sujam todo dia Ontem vocês viram limpando né Ontem eu mostrei limpando uma vez só, mas eu limpei duas vezes Hoje eu limpei de manhã, agora tem que limpar de novo Galera, o roubo ele ocorre mais em cidades que não há porquinha índia Tipo cidades que muita pessoa quer ter porquinha índia Só que a pessoa não consegue ter facilidade em porquinha índia Daí os criadores, os pequenos criadores Eles provavelmente vão sofrer com isso Ter mais facilidade de ser roubado né, ser assaltado Não é no caso porque ele vai ser, se a pessoa saber né Ele vai, um dia ele vai dormir né E no outro dia ele vai ver que ele não tem mais isso porquinha índia dele né Então eu vou ensinar a vocês aqui no vídeo de hoje como evitar isso As técnicas que eu uso e pode acontecer com qualquer um Quando você menos, quando você menos esperar pode acontecer E eu vou ensinar então como você vai prevenir e como você vai agir se um dia acontecer isso Primeira dica pra você evitar que robe E pra você ter mais segurança com seus porquinhos índia Até por animais selvagens É bom você ter a sua criação perto da sua casa A sua criação ela tem que ser perto da sua casa Tem que ser uma criação bem pertinho de casa Aqui é uma criação meio longe de casa Não vou mostrar muito aqui a localização Mas não é muito perto de casa Isso é um problema né Porque é mais fácil do ladrão vir aqui Roubar e não fazer barulho A segunda dica galera A segunda dica é ter uma... uma... Vamos por uma proteção a mais pra vocês porquinha índia Madeira Como é que o ladrão ele vai entrar aqui dentro? Só se ele abrir uma parede né E é difícil porque elas são bem pregadas E elas tem viga galera de madeira Olha o tamanho dessa viga Meu Deus do céu Então essa viga aí pra tirar Os pregos eles estão bem prensados É prego Muito... tipo um palmo Os pregos que tem aqui Meu vô ele me mostrou É uns pregos que ele comprou uma vez Que é uns pregos gigantes Tipo essa madeira aqui O único jeito de tirar essas madeiras aqui É serrando galera É muito difícil de tirar Porque é prego gigante Então aqui essa estrutura Ela é bem resistente galera Pra não conseguir entrar o ladrão Em todas as paredes tem essa viga de madeira grande Pra entrar alguém aqui Só estourando as madeiras Tem a proteção do meio Com uma parede aqui Então o ladrão ele só vai conseguir entrar Aqui ele serrando Serrando vai fazer barulho E ele não vai conseguir entrar Né? Essa porta aqui galera Ele consegue entrar Só que vai ser bem difícil de tirar as madeiras E vai fazer muito barulho Porque aqui é bem pregado Aqui Aqui no meio ele vai ter que fazer muito barulho E provavelmente aqui ele não vai conseguir entrar Né? Então é menos um lugar pra ter que conseguir entrar Pelo telhado galera Eu sei que tem como entrar pelo telhado Só que aqui galera Tá vendo o tamanho desse prego? É muito grande esse prego galera Tá muito bem pregado aqui Então vai ser muito difícil do bandidinho né? Conseguir entrar por aqui E ele não vai dar uma de homem aranha E querer entrar aqui pelo telhado Que vai ser quase impossível dele entrar Uma visão daqui de fora galera Olha Também mais uma madeira ali Pera a última dica é você botar cadeado Pera um cadeado como esse aqui Já vai ajudar muito aí na sua proteção do seu caviário Um cadeadinho assim já ajuda muito Vai evitar muito roubo Então o ladrãozinho ele não vai conseguir entrar ali na sua estrutura Por isso que eu digo Até pra segurar roubo É mais fácil com estrutura assim de madeira Porque ele não vai conseguir entrar Galera eu sofri um arranhão aqui na minha mão né? Vocês vão achar Não sei o que aconteceu Mas esse arranhão aqui foi no meu coelho Eu fui tirar ele da gaiola e ele me arranhou Mas por que as pessoas querem roubar? Eu já ensinei como evitar né? Estrutura de tela Ele vai ter que cortar a tela Só que ele vai ter muito trabalho Pra conseguir cortar essa tela e entrar dentro E vai ser bem difícil até dele pegar o porc na índia Então essa gaiola aqui Essa estrutura aqui é bem segura pra ladrão Né? Batendo cadeado Quem tiver cadeado Aqui não tem cadeado Porque aqui Aqui já tentaram roubar Só que pra eles conseguirem roubar Aqui não é só a estrutura que vai proteger Sou eu que vou proteger aqui os porc na índia né? Como vocês viram o ambiente é bem protegido aqui Ou você pode também estar produzindo essa proteção no seu caviar E que você nunca vai sofrer roubo Em caso de roubo E você conseguir reagir Tente sempre fazer barulho né? O bandidinho, o pivetezinho Que eu duvido vai ser adulto Vai ser um pivetezinho Você vai pegar bombinha Pra pegar umas bombinhas né? Aquelas de acender Aquelas que dão barulho né? Aqueles batonzinhos Sabe aqueles Se vocês estão ligados Que tem umas bombinhas batom Estoura uma lá Puxa um facão e espera Se ele aparecer tu bate o facão no chão Eu duvido O cara pode estar do jeito que ele estiver Mas ele vai ficar com medo Né? E se você não Não tiver junto A sua proteção daqui né? Do seu caviário Aqui eu botei meu casaco A sua proteção né? Da sua gaiola Da sua estrutura no caso Ela vai estar muito bem protegida Porque ele vai ter que fazer muito barulho Pra quebrar uma madeira Ele vai ter muito trabalho Pra abrir uma parede ali Então vai ser muito difícil Vai ter muita dificuldade E ele vai fazer barulho Tipo ali já tem vizinho Ele vai escutar barulho E o que que estão fazendo Nessa hora da noite ali Batendo barulho e coisa Meu avô vai escutar Minha avó vai escutar E vamos O bandido Ele não vai ter uma boa Uma boa Um bom sucesso no roubo Então essa é uma principal dica Né? E se um quiser roubar De você galera Uma dica mais importante Nunca fale Aonde que é seu caviário né? Você pode falar A cidade Pode falar a rua Mas nunca fale O endereço né? Da casa Eu nunca vou falar O endereço certo Né? Nunca, nunca E galera No final do vídeo Eu vou dar um salve né? Salve pra Para o João né? No final do vídeo Eu vou dar né? Um salve pra ele Especial E Então é bem importante Você nunca falar O lugar em que você vai Ter seu caviário Você nunca vai Falar pra ninguém Eu sei Os seus amigos né? Da sua rua Se é de confiança Se é algum parente seu Que você pode mostrar né? Você pode estar mostrando Mas se é uma pessoa Que você não conhece Uma pessoa malandra Que ela não Que ela não quer comprar Porque nem dia Ela quer roubar Ela quer Não quer ver As pessoas Bem Ela quer destruir O que elas Tem É você Então não tá contando Pra ninguém Só você Só os seus amigos Eu mostro aqui Meu caviário As coisas Menos Não mostro Tipo Eu não mostro Que tem pra lá Naquela parede Tipo Tem essa parede Tem outro negócio Que eu não vou falar Nem o que Tem outra parede Eu só vou dizer isso Vocês não vão saber Tem outra parede Ali Eu não sei Se é um prédio Um mercado Não vou dizer nada Que tem ali Porque se vocês Podem pegar a referência Se conforme vai passar No vídeo Alguém aí Que quer Fazer alguma coisa E descobrir Não é meu lugar Aqui onde eu Criço por cliente Vocês só vão saber A cidade Vocês vão saber O lugar Então Essa é a segurança Que eu tenho Pra ninguém Vim roubar Porque já tentaram roubar Um piazinho Um eu sei Onde que morava Ele morava Eu acho Quatro ruas Pra cima Só que ele não sabia Que era aqui O caviário Ele sabia Que era aqui Ele tava procurando Pra roubar de mim Mas ele até hoje Não sabe no que é Um outro Sabia que Que era aqui Ele já tentou Vim aqui roubar Mas não conseguiu Né Por causa que aqui Também é bem fechado Aqui em roda do terreno Então Vai ser bem difícil De entrar aqui Também Corta A pessoa Tem cerca ali De arame Que corta a pessoa Pra lá Tem arame Então é bem difícil De alguém vir aqui roubar Pra Não vai ter perigo nenhum Aqui É bem seguro aqui Só que Também ninguém sabe A localização Então é essa dica Que eu dou pra vocês Obrigado por assistir Se inscrevam no canal Ative o sininho Um salve aí Especial pro João Quem quiser salve Só pedir aí pra mim Então galera Tchau Vou mostrar aqui A comida Estão comendo Um farol de milho E a Toque Também tava comendo Um farol de milho Já comeu Outras comidas Que ela tava comendo Tchau galera